Abenoche, tua noite mais especial. Sobre a roupa de nos damas que gosta de unha bonita. E para a unha luta e bonita sempre vai, vou me usar nosso produto na NSI. E a NSI tem uma demonstração completa para o nosso programa de Abenoche para me dar quão bonita e quão leite as unhas que querem. Agora vou usar nosso produto na NSI. Tu dama também, tu gosta de usar o wax na corpa, na cara e na corpa, com essa pavoluz bonita e fina. E tu pensei que a gente dá uma boa informação completa de nosso produto na NSI, Wax & Waxing. E não porque da fogo, nos expectativas para outro cara. Dama, tu sinta neto e relaxado, posso a Abenoche nos programa de outro cara para o outro cara. E seguidamente, nos que pavopone roupa e atenção a algo que está profissional de aplicação de unha acrílica ou gel para sobre de nosso produto na NSI, vou te dar uma explicação completa. De maneira que a gente não se aboca, nós temos nosso produto na NSI. NSI tem tudo o que é com a água profissional ou a água que te gosta, se você me soñe na casa, para a água por usar. NSI tem tudo o que é tanto gel como acrílico. NSI tem diferentes kits para esnango que usa para promovir. Nós temos diferentes kits também. para isso, mas simples de assuntos que tem todos os produtos que nós mesmos. E para nós, o produto para promovir, nós temos um dividido, pois é para assinar todos os tipos diferentes que nós aplicamos o acrílico ou gel com o nosso produto na NSI. E é loucura de último tempo que a gente vai usar o acrílico de color, nós temos esse tipo de acrílico. tudo o que vamos ter de nosso produto na NSI. Seguidamente, nós que oferecemos na água televidente, uma demonstração curtica de uso de diferentes produtos de NSI. Preparação apropiada da unha é necessária para ajudar a ganhar um resultado óptimo. É um hobby importante para preparar as unhas boas, já se não as unhas não ataladas, nem que ganharam infecções. Sanitize é um spray que você pode usar para desinfetar as mãos para o meio que começa a trabalhar. Isso contém um antiséptico que você pode reduzir a possível infecção. O spray é que você pode usar para a sua própria mão e para o seu cliente. Seguidamente, você pode finalizar a limpeza da unha com o conhecido Clans de NSI. NSI Superbond é um primer com a ancra e acrílico da unha, evitando que a unha está lanta alié. E você pode usar dois tipos de primer, um com o acid e outro que a attract como o non-acid primer. Seguidamente, você segue com o líquido Atraction Nail Liquid com o especial para misturar com o puro. Atraction Nail Liquid é prevenido a unha de vira gel e dá uma força e flexibilidade. Atraction Nail Powder é fácil para atrair com ele e o seu color é radiante. Aqui nós estamos mostrando o puro e o líquido, de dois pode separar. Vou formar também com a mescla do lado de aplicar riba e unha com a nossa produtora de NSI. Também NSI tem Air Shield com um lac que está seca e roxo de três minutos. À la vez, está sil e roxo, sem misturar de usar lampes. E a lada e unha queda bonita e color radiante. Nos produtos de NSI. Nos produtos de line-out da un líquido especial para eliminar a marca anterior riba com a unha no momento com o trabalho dele. Assim é que nós estamos mostrando que o nosso produto de NSI está mais, mais bom. NSI tem também puro de diferente color. Qual o por mês com outro. Para assim criar arte na maneira color fade, 3D e outra fantasia. NSI está obtenível cerca de outro cara e diferente de outro estabelecimento. E amanhã nós também introduzimos um produto novo de NSI, que é o Polish Pro. O que é o Polish Pro? O que é o Polish Pro? Mais simples. É uma combinação de gel e color. Pois o Polish Pro tem uma mistura de diferentes ingredientes que tem um resultado espetacular. NSI usa diferentes ingredientes na qual agrega a mesma fórmula de pigmentação, é dizer, de um color que está usado em lipstick, eyeshadow e blush. O produto aqui está apropiador de FDA. Pois está completamente safe para a saúde de gente. O Polish Pro está mais simples que agora vou aplicar um simple nail polish. Mas isso é muito bom e isso dura para segurar duas semanas ou mais, sem gastar, como Nikita. Também vou usar uma unha de pia e isso também dura mais ao longo do mês, pelo menos quatro semanas. E agora é evidente que eu vou introduzir vocês. Nosso profissional com o ácido de unha, Letícia, qual vai dar vocês? Uma explicação e demonstração amplia do nosso produto novo NSI Polish Pro. Boa noite, eu vou mostrar vocês como aplicar a linha nova de Polish Pro de NSI. Nós estamos começando com desinfetar as unhas. Depois, eu vou usar a cutícula com nail pusher. E, seguidamente, aplicar o Vanish de NSI para retirar a cutícula morta. E agora, com nail wipe e nail cleanse de NSI, eu vou retirar todo o excesso de Vanish. E, seguidamente, você vai usar o Vanish Pro de NSI para retirar a unha de forma. Agora, eu vou retirar a unha usando nail wipe e Pure Plus de NSI. Depois, eu vou usar o base code de Polish Pro de NSI aplicando um Lach Fini. Isso é muito bom. Põe a unha de UV lamp para um minuto. Então, eu vou usar o Vanish Pro de uma maneira aqui para a coluna de mistura. O Vanish Pro de NSI, eu vou aplicar duas vezes. E, primeiro, nós vamos fazer a unha de forma fina e transparente. E, seguindo, é muito bom. Depois, eu vou usar o Vanish Pro de NSI para duas minuto. Depois, nós vamos aplicar o segundo Lach de Polish Pro fina e transparente. E, depois, eu vou usar o Vanish Pro de NSI para duas minuto. E, depois, eu vou usar o Vanish Pro de NSI para duas minuto. E, depois, eu vou usar o Lach pegajoso usando nail wipe e cleanse. E, eu vou usar o resultado final. E, cliente, eu vou usar o manicure de seu sonho para duas minuto. E, depois, eu vou usar o Vanish Pro de NSI para 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 as minuto. E, seconda, eu vou usar o corpo e v solventes para o corpo ou menuto. E, o sistema, aqui, então está o papel de essay brush e não escolhe. Afghan da moto paraところ para o Batata para o sexo para não. Mas não tem nenhum tipo de strips. Isto é simples e saiba de치çoe a 100% dellação, emGs natural. E, nesse tipo, não condimento? Ni honing, ni suco. Co-wax and waxes. Tudo o sistema biológico para quitar o café contenendo suco co-honing, a passa para a história. Co-wax and waxes está fácil. É simplesmente uma aplicação e depois água fria. Para quem está nos misturando um microwave, um banho-maria ou um forwainer. Agora que nós temos usado um microwave, para que a parte de abril, para a circula e consistência de wax, misturando um pindacus e não liga corria. Primeco abriga e wax and waxes na bocoteis, e sempre para a área de limpear o café e desinfectar. Esse pode usar uma loção suave ou um álcool. Na esse caso, nosso coume está desinfectando. Para que a parte de abril, você pode usar uma loção suave e waxes. Para que a parte de abril, você pode usar uma loção suave e waxes. Agora, nos caba de waxes, nós está fresquemos com água fria. Wax and waxes está safe também para a área, riba e boca. Nós está limpa, aplica e waxes, coratêne e coetee, pônei bom tapa túr acabou, lampeco e espátula, boletênei coetee, e traque na outra umbanda. Depois, você sai que nós está fresca com água fria para cera e pôrionada. Vou pôr repetir a aplicação se ainda há queda um par de cabelos. Para a área não é mais grande, a trobe é para o uso de espátano mais grande. O ar é de maneira de pindacas, aplique-lo, traque-coutes, dá para a área não é bom, caminata em cabelos. Depois, a bolha tem e cutes, lanteca espátano, traque-coutes e a trobe quita-coutes cabelos com o botão. Desse é a forma de pôr de pôr. Depois, você sai que nós está fresca com água fria para cera-coutes porreus. Quando você quer, aí é o momento para a bôr também descobrir o vazamento de cara e culpa no sistema de Wax & Waxes. Um sistema que está super e natural e que te leva o botes suave e bonito. Passa a busca, Digo. Wax & Waxes não. Outro cara. Dama não, vou te acordar, me avisar, que nós temos que botar roupa e atenção, riba tudo o que nós está vestindo e essa expectativa vai outro cara, tá assim, pavo. E me tem evitado agora, pavo, siga com mim, pavo, mira, tudo é diferente, bonita vestir e blusa não com nós, especialmente pavo. Tem expectativa vai outro cara. Expectativa vai outro cara, tem um sortido amplo de vestir que vai usar em qualquer ocasião. Não está chegando o dia não de recebimento. A minha mãe, vou te dar uma missa com o boiú, quando você vai receber, vai ser luz bonita. E um da outra vou me acertar na expectativa vai outro cara. Cerca nós, vou te dar seguro, que o lobo não ganha um dosenta canari bacalha, pois o nosso corda, que o nosso dama não é que é único. Especial para todos nós, que sempre vai que luz e bonita, nos sobra algum lugar de nos cursos de maquillagem, que o da comisar, mañan, que eu esque. Nos saco, que o boiú, pedimos nós, a lúbida, que o curso da comisar, que é um recordatorio novo. Mañan, que eu esque, nos cursos de maquillagem da comisar, pois chama trempanmenta, para botar metade. Outro Cara, concurso de maquillagem. E léganos missa, um bom simão, e tem outros simão cujos que tem o programa preferir, que tem outro cara. Tchau, tchau.